A gente já viu a história do Achi, do Minorikawa, do Kano, agora falta Ossawa e a Tama. Vamos então lá ver a história do Ossawa. A chuva não para, não importa quanto tempo passe, simplesmente não para. Desde aquele dia, o som das gotas da chuva estiveram queimadas na minha mente, gravadas na mente. Um som tão terrível de partir o coração, me levando a... me desfazendo da minha vida até as suas sombras. Não entendi essa parte, mas ainda assim, não importa o que mais eu abandone, nada irá fazer com que o som da chuva pare. Ossawa deu uma olhada no cartão postal que estava guardado ali na última página do álbum de fotos. Ele os havia comprado dois anos antes, enquanto uma viagem com a Maria para o Oriente Médio. Originalmente usado para indicar Irã, Afeganistão e as regiões à sua volta, mas em termos modernos, o termo se refere à parte da Ásia Sudoeste da Ásia, excluindo a Índia e o Afeganistão. Na seção da África Nordeste da África, junto com a costa do Mediterrâneo. No entanto, no Japão, assim como nos Estados Unidos, o termo Oriente Médio, geralmente é o compreendido... geralmente é tido para se referir especificamente às partes da região com forte influência islâmica. Ele havia mencionado que ele foi enviado lá a negócios e que a Maria simplesmente falou que... Ela havia recentemente desenvolvido o interesse no conflito do Oriente Médio e aparentemente estava querendo ver a área em primeira mão. Conflito lá. A aflicção contínua na região da Palestina entre o povo judeu que fundou a nação de Israel e os árabes que estavam vivendo lá anteriormente. O contexto religioso e histórico deste embate cultural vai muito além do escopo do que pode ser elucidado aqui. Esse negócio aí... Sabe quando vai ser resolvido isso? Nunca! Nunca! A não ser que o Salvador venha, né? O meteoro venha. Aí sim. Sua filha... A curiosidade da nova curiosidade da sua filha via o pego de surpresa. Ela sempre tendia a ser quieta e contida, né? Quietinha pra si. Foi introvertida, sei lá. Conversas... As conversas atrapalhadas no avião. As refeições juntos num silêncio constrangedor. Tudo isso parece ser uma memória distante para Ossou agora. Madame, temo que não posso deixar que você faça isso. Ele ouviu a voz do Kadiora lá do lado de fora da porta. Por que não? Eu só vou sair por um momentinho. O detetive estava discutindo com... Ai, ótimo. E quem foi que me disse que eu deveria tentar seguir com a minha vida normalmente? Hum... A esposa do Ossou disse... Madame, por favor, nós... Como é que você iria se sentir ao ser dito para você para apenas ficar parado aí sentado e esperar? O grito nervoso da Aide levantou, fez com que Ossou se levantasse. Ele se apressou para... Saiu do escritório, né? Na pressa para tentar acalmá-la. Madame, madame, por favor, você pode... Mas no momento que Ossou havia chegado ao andar de baixo, sua esposa já havia saído de casa, apesar das tentativas do Kadiora de tentar impedi-la. Tentativa de tentar, né? Tentativa de impedi-la. Ossou duvidava que qualquer coisa que ele dissesse teria impedido a Aide ir embora. Tentando fisicamente mantê-la, impedi-la de ir embora, apenas ia deixar as coisas ainda pior, né? Ele estava feliz que pelo menos não chegou a esse ponto. Ele estava virando-se, se virando para voltar para o escritório quando Kadiora o observou. Resignado, ele seguiu a escada abaixo e... Cumprimentou o detetive. Então a mulher dele saiu de casa e foi lá para a cafeteria e encheu o saco do minorical, ó. Alguma ideia de por onde ela foi, Kadiora? Quer dizer, num momento como esse? Ou sua... Olha a sua cabeça. Eu não saberia. Eu achava que não. Sabe, a sua esposa é realmente... É... É... Tipo, é realmente complicado, né? Ou sua... Arqueou uma somancelha. Esse realmente é um jeito de descrevê-la. Um jeito bem rude, para falar a verdade. Ah, não, não, não quis dizer ofend... Não quis ofender. É só que, desde que esse caso começou, vocês dois estiveram... É... Estiveram presos aí... Fechados nos seus próprios quartos. Seus respectivos quartos. Quanto mais Kadiora... Inivi... É Inivi? Ué, Inivi 189. Seja bem-vindo, bem-vinda. Muito bem para a inscrição. Não sei se você está na live aí, mas do lado mesmo espero que se divirta o conteúdo do café. Quanto mais Kadiora falava, mais irritado o Ossawa ficava. O que você quer dizer com isso? Ele demandou. Não parece que eu quero dizer que vocês não tiveram uma... Vamos dizer... Uma conversa marital. Que? De acordo com uma pesquisa, mais ou menos... Em mais ou menos 6% dos lares, né? Discourse. É... Conversa, eu acho. Ah... Entre... Não é discurso, né? Obviamente. Mas é... Conversa, sei lá. Discussão. Discussão no sentido de... De... Conversar mesmo. Eu acho. Então, conversa entre esposo e esposa, marido e mulher é praticamente não existente. Diversas razões para isso foram oferecidas pelos casais em questão. Muitos disseram que estavam cansados demais para ter energia para conversar ou então diziam que... É, nós acabamos brigando quando conversamos ou então nós não temos nada do que conversar. Tá bom. Ah, cuida da sua vida. Ouça o assurto. Rádio Hora... Deixou a cabeça cair assim. Deferencial. Deferente. Meu Deus. Vai... Quando eu estiver editando, eu vou aprender umas coisas diferentes aqui. E quem for ver editado também. Espero. Os dois... Nós dois. Não conversarmos não é uma coisa nova, de qualquer forma. Ouça o acrescentou. Eu tenho uma política de não ter conversa sem sentido. É bem comum para Kenji Osoa seguir pelo dia inteiro sem uma única conversa. Sem conversar com ninguém. Muitos dias ele abre sua boca apenas para comer ou eu sou para os dentes. Seu recorde atual é uma sequência de 14 dias consecutivos sem que ele não conversou com ninguém. Tem gente que consegue. Tem gente que não consegue ficar uma hora sem conversar com ninguém também. Mas... Ahn. Não parece ser como se Kadi Hora entendesse de fato. Micro-organismos tais como os vírus não têm conversas. Ainda assim, eles continuam a se propagar para... Continuamente se propagam para sobreviver. Pensando em vírus, Osoa estava de volta em um território familiar. Ele sentiu um surto de confiança. Assim que você tem um propósito claro. Conversas. Conversação é desnecessária. E você tem um propósito claro para seu lançamento com a sua esposa, senhor Osoa? Mas é claro que tem. Ser uma família. Hum. Diversos cruzados, Kadi Hora fez uma pose de pensativa. Pelo menos eu aprendi uma coisa útil hoje, senhor Osoa. Quero dizer que... Especificamente que você não gosta de ter conversas sem sentido. Isso é uma boa coisa para você saber. Kadi Hora descruzou os braços por um momento e então os cruzou de novo. Franzindo a festa. Mas veja só. Isso é engraçado. Você parece ter uma tendência de ter conversas sem sentido comigo e... Por que você continua conversando comigo? Osoa viu a cor vermelha. Você não me deixa muita escolha. Será que ela colocou a cabeça para fora da sala? Tem... Aconteceu alguma coisa aqui? Algum problema? Ele perguntou. Ah, não. Osoa... Se... Se recompôs ali e acalma aí... Ah, timing perfeito, de fato. Tem uma coisa que eu preciso conversar com você a respeito. Ele se voltou para Kadi Hora. Sinto muito, detetive. Mas se importa de nos dar um pouco de privacidade? Kadi Hora não se mexeu. Detetive? Osoa deu ao policial um olhar bem... Tenso e viu ele dar um sorrisinho. Sim? O que é? Kadi Hora disse finalmente. Não se faça de todo. Nos dê um pouco de privacidade. Isso é uma discussão que eu não deveria escutar? Na verdade, sim. É relacionado ao trabalho. Há assuntos profissionais que eu preferiria manter em confidencialidade. Ah, entendi. Relatantemente se levantando, Kadi Hora saiu para a sala de estar. Tadaka, osoa começou. Com relação àqueles e-mails, ele parou abruptamente. O que é que você está fazendo? Osoa demandou. Oh, eu não deveria estar assistindo? Osoa sentia que ele estava prestes a estourar uma artéria e uma... Quer dizer, você nunca disse que eu não poderia assistir. Porque isso deveria ser óbvio. O detetive fez uma cara de cachorrinho que levou uma bronca e então fechou essa porta da sala. Osoa suspirou profundamente. Ele nunca foi um extrovertido, mas ele não se lembra de interação humana assim, ser assim tão... Tão... Tão taxativa, não. Tão... Tão cansativa. De qualquer forma, senhor. Tadaka. Resumiu. Continuo. Você está fazendo? Ah, sim. Com relação àqueles e-mails. Alguma coisa não faz sentido. Eu não entendo como o senhor Makhno, o Eric, foi capaz de... Conseguir levar o agente antiviral a alguém do lado de fora. Exterior, sei lá. Partilhar uma droga da farmacêutica Okoshi com fontes externas enquanto ele estava sob desenvolvimento iria requerer a aprovação de um comitê executivo que incluía o Osoa, propriamente dito. Deveria ter havido... Não deveria ter jeito de que o antiviral pudesse ser enviado sem o seu conhecimento. Tadaka hesitou por alguns momentos antes de responder. Você está ciente do conflito entre a presidente da companhia e o presidente? Ok. Company president é o presidente da companhia. E chairman também é um presidente. Aí eu já não sei termos executivos de negócios, né? Mas... Enfim. Está tendo um conflito interno lá dos líderes ali da companhia. Ouça a... Ouça a cabeça. Ele era um pesquisador por completo. É... Rivalidades de facções. Não tinha interesse pra ele, dito. Macron efetivamente lidera o time do presidente. E o agente antiviral era o seu projetinho de estimação. Apesar de que o... Executivo... Encarregado... Aí, de novo, né? Esses termos mais técnicos, mas assim. Apesar do... O oficial executivo encarregado do projeto, no entanto... Apesar de ele ser isso, né? O Macron. O Macron ainda precisava da aprovação do presidente para... Quer saber? Esquece isso agora. O que é que a gente vai fazer com relação à segurança? Na teoria, era fisicamente impossível levar o antiviral... Tirar ele do laboratório sem detecção. Entrar no laboratório de... Biohazard... De... Como é que a gente fala? Biohazard? É... Não sei. Mas enfim. Entrar no laboratório ali de... Que tem risco à vida ali, né? Tem... Tá rolando uns experimentos que... Quais estão riscos, né? Era necessário uma autentificação de digitais. Tanto de Osawa quanto do Tanaka. Autentificação de digitais. Tecnologia que permite que uma identidade de um indivíduo seja verificada ao se escanear as digitais. É um dos elementos de biometria e... A mensuração de características físicas para identificar indivíduos. Ah, tem mesmo aparelhos que podem identificar pessoas ao verificar as veias nas palmas das suas mãos? Sério? Eu não sabia isso. Ou as íris dos seus olhos? Peraí, 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 peraí. Play. Ok. Então é assim. Sem os dois deles lá, ninguém poderia até mesmo entrar no... Na instalação de depósito. Por que o vírus perigoso também está sendo armazenado lá? O laboratório é onde o antiviral é mantido e protegido por um... O laboratório onde o antiviral está sendo guardado, né? É protegido por um checkpoint, um verificador de identificação, assim como um sistema de travamento de três camadas sofisticadas que requer autenticação de digitais. Múltiplos guardas de segurança também são colocados do lado de fora do laboratório, na entrada do laboratório, do lado de fora, 24 horas por dia, tornando praticamente totalmente impossível a entrada de uma pessoa não autorizada na área de armazenamento. Risco biológico, isso. Bio-hazard, risco biológico. Perfeito. Ok. Taraka seguia o seu... Sua raciocínio. Ah, sim, eu entendi o que você quis dizer. Ele inclinou sua cabeça pensando... Conforme... Ouça, ó, continuou. Será que alguém poderia ter sobrescrito o programa de autenticação de digitais? B. Vamos verificar os logs de inserção lá, de eventos para a sessão de armazenamento ou C. Nós teremos de perguntar ao máquina pessoalmente. Hum. Eu acho que alguém deve ter sobrescrito o programa. O log deve estar... Deve colocar... Apresentar... Colocar ele mesmo. Tipo, alguém falsificou. Então, não sei. Vamos ver. Talvez quem quer que estivesse por detrás desses testes secretos havia reprogramado todo a critério de dados de entrada enquanto Ossawa estava viajando aí. Isso iria permitir que com que eles ganhassem acesso ao depósito... A instalação de depósitos de armazenamento sem Ossawa estar lá. Mas isso só seria possível se eles tivessem a cooperação do Taraka. Os Osuos e o Taraka se regalaram quando Ossawa partilhou a sua conjectura. Senhor... Ele perguntou. Você não acha que eu fui parte disso? Acha? Mas é claro que não. Eu estava meramente sugerindo a possibilidade. A possibilidade é zero. O Taraka disse. Fazer qualquer mudança ao sistema requer o consentimento do... Do quadro... Do... Do quadro de... Participantes de diretores, ou seja lá. Incluindo a sua própria aprovação pessoal, senhor. Ah, sim. Você tem razão, é claro. Eu certamente não quis implicar em nada. Ouçam a... O Winston... Ele... Ele... Ele disse assim, né? Tipo, pedindo desculpas lá. Eita. Esse cara é muito creepy, cara. É muito assustador. A porta da sala de estar abriu com um rendido de leve. Era Kadiora. Ele pareceu estar... Rígido de pálido. Alguma coisa terrível aconteceu. Ele disse. Visões da tragédia... Dotaram a mente de Ossawa. Maria... Ela... Kadiora balançou a cabeça. Não, não é isso. O que é então, Ossawa? Perguntou o socorro. Com a sua voz trêmula. Senhor. Eu preciso que vocês estejam... Fiquem calmos. Você ou vocês, não sei. Ou só engoliu a... Bolota que estava na garganta dele. Vocês veem. A privada entupiu. Ai, caramba. O que? Com um desentupidor na mão. Olha só. Ficou ali apertando vigorosamente o... Nossa, recalcitrante. Eu vi essa palavra já em português, mas nem lembro em que situação. Nem sei o que é. Ficou lá apertando ali a... A privada ali se forçando para limpar lá o que está travado ali. Ok. Desentupidor. Um utensílio de limpeza ali implementado... Do tipo implement constant. Sei lá. Consistindo... Consistindo num... Num copo de sucção de borracha hemisférico macio. Acoplado ao fim de uma dowel. Como sei o que é dowel. Deve ser... Espeto aí. Ao pressionar esse copo contra a abertura de um dreno que estava... Que esteja... Entupido. A pessoa pode aplicar uma pressão de sucção. Para dar uma mexida ali no que está bloqueando ali. Para tirar do lugar ali. Faz uma grande... Uma variedade de sons quando é usado. Tais como... Glub, glark, schlup, 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 schlup. E pop. E pop. Cardiola estava ao seu lado. Limpando o chão com... Como é que isso aconteceu, detetive? Como é que isso aconteceu? Você está brincando? Eu estava esperando que você me dissesse isso. O desentupidor lá... Ficou lá... Fazendo schlup, schlup na... Na porcelana. Era a primeira vez que eu estava fazendo isso. Ele nunca tentou... Ele nunca fez isso na vida? Como? Ele nunca tentou... Desentupir um mapa privado antes na sua vida. Pense nisso como uma benção disfarçada, senhora ou só. Onde que diabo você está falando? Como assim? Que parte disso aqui é uma benção? Apenas quer dizer que isso aconteceu antes de você precisasse... Antes que você precisasse... Ah... É... Fazer os seus... Negócios. Sem o menor... 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 Vestígio de Gaio... Eu não sei o que é Gaio aqui nesse cinto. Eu nunca... Nem sabia que era uma palavra. Mas enfim... Você lembra vestígio de... Sei lá... De... Vergonha na cara, não sei lá. O Cadiuaro pegou o balde e seguiu para a pia. De volta lá na área de serviço. E murmurando para si mesmo. Nossa... Ficou lá mexendo no desentufidor. Má várias e várias vezes. Isso aqui era quase... De engraçado. Tá. Não era divertido. Quase ridículo. De fato. A filha dele havia sido raptada. E ele estava preso ali. Tentando desentupir uma privada. Era bem possível que ele foi pego... Praticamente que ele foi pego no meio de uma conspiração da empresa. E lá estava ele desentupindo uma privada. Tá. Botou a cabeça ali dentro do banheiro. Você já arrumou oi? Se você precisa mijar aí, tem o banheiro lá no segundo andar. Não, tá tudo bem. Aqui está tudo bem. Tá lá que entrou e abriu também. O que você está fazendo, meu filho? Fechou a porta do banheiro. Agora os dois homens estavam ali... Apertados ali no lavatório estreito. Ei, ouça lá. He's the agent. Ei. Que diabos está fazendo? Taraka fez contato visual com o ouça. Através do espelho. Ele conversou com ele numa voz... Rush, acho que é tipo baixinho. Estive esperando. Por um momento que eu poderia ficar com você, Assos. Ai, meu Deus. O quê? Taraka Seeduld. Acho que ele tentou se virar ali pra ver ele frente a frente. Dando a ele um olhar intenso. Encarando-o intensamente. Senhor, você poderia, por favor, ficar quieto por um momento? Taraka estava com lágrimas nos cantos dos olhos. Isso vai demorar apenas um momento. Olha só, eu poderia sentir o calor do bafo do seu... Deput... Eu não sei o que é deput... Mas não é um deputado, mas enfim... Do seu... Um colega aí, cochichando ali, atrás da bochecha dele. Será que foi pegar alguma coisa dentro do seu casaco? Do seu terno. Ok. Tá, é que eu leio antes não. A primeira opção aqui. É, e para com isso. Ou só levantou assim, pega o desentupidor com uma arma. Para com isso. A opção B. Olha, se você quiser conversar, a gente pode fazer isso lá fora. Ou só, então empurrou o Taraka pra fora do banheiro. Ou opção C. Tudo bem, faça o que você quiser. Ou só afete com os olhos. Ok. Eu acho que não é nada, né? Ele deve estar só brincando aí, mas para a gente... Se a gente quiser conversar, vamos fazer lá fora. Talvez, mas lá fora estão os detetives vendo, se for uma coisa importante. Vamos levantar o desentupidor com uma arma. Quieto, Taraka. Repreendeu de novo. Pegando seu telefone. Aqui, dê uma olhada nisso. Hã? Ou só, eu jamais poderia ter antecipado o que ele viu na tela de LCD. O que ele viu? Não! A gente foi... Nos bloquearam de ver o que acontece. Ah, meu Deus. Pera aí, então a gente terminou a história do Ossawa? Não, a gente nem terminou a gente, está no meio-dia e vinte ainda. Ok, vamos então. A história da Tama. Essa é só outra. A gente só vai saber depois mesmo. Em uma hora, a demonstração de venda lá do Burning Hammer vai começar. Tira está lá, colocando ali na mesa a variedade de petiscos que nós teremos aqui à mão. Eita, mas você está com fome? Ora, sim, sim, eu estou. Isso deveria estar bem óbvio nessa altura do campeonato. Olha o meu canto ali. Tudo que eu comi, né? Antes de qualquer fantasia de mascote, foi um pouco de Burning Hammer e um monte de chá gelado. Ei, ei, ei. Tire... Vida lá. Fala de volta. O que é com essa sua atitude aí, seu comportamento? Tira, você se lembra que você comeu o meu almoço, né? O adesivo disse que aquilo lá era melhor comer antes do meio-dia, né? Tipo, ia vencer no meio-dia. Ah, você, você inventou isso! Hehehe, é. Chortles é, tipo, fazer barulho, começar com a boca cheia de comida, eu acho, não sei. Ela faz isso aí alegremente e bebe um pouco mais de chá gelado. Ok, pessoal. A senhoria Nagtita grita, né, conforme ele entra no local. Uh, o horário de almoço acabou! De volta pro trabalho! A cara dele é muito boa, muito engraçado. Eu não sinto como se eu tivesse tido o horário de almoço. É, lunch break, né? Tipo, pausa para o almoço. Eu não tive uma pausa nenhuma. Se tiver alguma coisa... Se qualquer coisa que acontecesse aqui comigo, eu tô até mais cansada mentalmente do que estava antes. Ah, tem uma caixa cheia de brinquedos anagotchi. Deve ser tipo tamagotchi, não sei. Lá no depósito dos desenhos da área, será que vocês poderiam trazer aquelas... as caixas? Anagotchi? E eu pergunto. O que é isso? O nome faz soar como se eu fosse algum tipo de cópia de algum produto. O rosto do senhor Nagtita se aumenta de surpresa. Você nunca ouviu falar deles? É um tamagotchi, mano. Você sabe, Anagotchi é um joguinho de bichinho virtual onde você cuida de uma enguia que vive na Baía de Tóquio. Ah, meu Deus. Um joguinho de eletrônico portátil no qual você cria um Maconger Eel. Anagotchi. Ah, por isso que é Anagotchi. É Anagotchi. Ah, tá certo. É, dando de comer pra ele direitamente, limpando as fezes e tal. Dependendo de como você cuida da sua enguia, ela pode acabar desenvolvendo diversas formas. Desde a enguia normal até a Suprema... Supremo Sushi de Enguia. Você também pode usar o negócio de comunicação infravermelho pra trazer amigos para a sua enguia de um outro aparelho de Anagotchi próximo. Também tem um produto irmão... Um produto irmão do negócio, o Troutwatch. Ao conectar os dois, você pode ver num evento especial onde a enguia e a truta vão para um pub juntos. Que? Que? Eu nunca ouvi falar disso, eu digo. Hã? É, acho que tem um monte de pessoas no Japão que não ouviram falar disso ainda. Ainda assim, é a febre no momento com os jovens lá no Nova York. Nova York? Ah, ele quer dizer... É, ele falou NYX, né? N, Y, C, ninguém fala isso, né? Nova York? Ele quer dizer Nova York. É popular em Nova York? Sério mesmo? É, de qualquer forma. Eu verifiquei rapidamente ali e é isso que eu descobri. Então, mês passado eu comprei um monte deles. E mais uma vez você foi enganado. É isso aí. Ah, Chiri... É, foi a Chiri que falou, né? Foi enganado. Ah, Chiri então, vindo com a verdade tensa pra cima dele. Caralho, senhor Enagishita dá um... É isso aí mesmo. Quer dizer, pense nisso, né? Por que que crianças no Nova York estariam interessadas em cuidar de enguias da Baía de Tóquio? Ele então se perguntou. E que apenas teria um personagem em guia? De qualquer forma, nenhum é isso. E eu deveria ter... Já deveria ter sabido disso. Eu sabia disso aí. Então por que que você comprou isso? E essa força que tá ficando cansativa já. E de qualquer forma, Enagishita continua. Vai custar muito para mantê-los no depósito. Então eu terei que deixar que o cara... Me deixe de integrar isso aí pro cara da reciclagem, então. Ele então deixa a cabeça cair de vergonha. Em uma questão de minutos, ele tá praticamente catatônico. O tipo de engui aqui da Anagot, o seu nome, Anagot, pode ser vagamente traduzido como a criatura que vive num buraco. O senhor Enagishita provavelmente está desejando que ele pudesse entrar num buraco agora. Ok. Anagot, né? Ana é buraco, né? Então talvez tenha isso, alguma coisa. Mas é. Tire pro outro lado, dá um sorrisão alegre, homem grandão. Ainda assim, sabe? Engui é muito delicioso. Ele agarra as mãos dela em gratidão. Eu não estou esperando por um elogio agora, chefe. É a mesma coisa. É, tem um pouquinho de mim em cada um dos meus produtos. Anagot e eu somos o único e o mesmo. Um pequeno trecho de gameplay do Anagot. O truque é dar de comer pra sua prenguia e fazer com que ela se exercite de maneira apropriada. Outra dica estratégica é terceira de obter a faca do chefe afiada quando você visitar a cozinha da cidade Capabate. Lá no meio do jogo. Uma vez aí. Cozinha. Idiota. Tá, você dá de comer pro negócio e aí você cozinha e aí ela virou uma enguia normal que tava lá num prato pra você comer. Bisto. Então, o que quer dizer? Isso, nós. As enguias e eu somos a mesma coisa. Prossiga então. Diga alguma coisa legal a respeito das enguias. A Chiri entra na conversa direto sem nem mesmo deixar passar um segundo se quer. As enguias são demais. Quando se trata de sushi de enguias, os cem peças mal conseguem saciar o meu apetite. Sabe? Esses dois fazem um casal, um par e tanto. Isso significa muito pra mentira e muito obrigado, muito obrigado. Eu não entendo o que isso quer dizer, mas isso ajuda a consertar a alma machucada do Sr. Yenactita. Acho que eu não posso reclamar. Deixei eles fazendo o que eles estavam fazendo aí e segui pro depósito. O porta do depósito se abre com um barulho pesado ali e rangendo. Ok, anecta interruptor de luz aqui. Eu dou uma tateada ali no escuro assim, procurando a caixa ali de juntora, switchbox, não sei. As patas da minha fantasia emudecem as sensações da minha mão. Legal, né? Falar emudecer o tato, né? Enfim. O suficiente atrapalha um tanto nisso, né? Que até mesmo encontrar esse negócio aí fica difícil. Eu vou batendo na parede aí, willy-nilly, willy-nilly, sei lá, até que finalmente as luzes se ligam. Aparentemente eu achei o interruptor, mesmo que eu não tivesse sentido nas mãos. Caramba, que raios é isso? Ok. O depósito tá praticamente transbordando com produtos nequetrefe. Uma pintura que parece desenho de criança. Um chapéu com um formato esquisito com as palavras... Cresça duas polegadas, garantido. Deve ser um chapéu alto assim, né? Que você vai crescer duas polegadas porque o chapéu tem duas polegadas. Uma coisa assim. Um colar aparentando-se meio vagabundo aí com uma tag, né? Com uma etiqueta, sei lá, que diz que é feito com uma pedra miraculosa. Rocha miraculosa. Essas rochas, as pedras, não são nada mais do que apenas pedrinhas de vidro que foram compradas por 5 mil ienes a cada uma delas. O vendedor disse, normalmente isso daqui são vendidas por 10 mil cada uma, mas se você comprar 100 delas, vou te dar metade de graça. Metade de desconto. No momento em que... Ao ouvir isso, né? O computador declarou, isso realmente é um milagre. Antes de alegremente concordar com a compra. O fato de que alguém como o Sr. Nagtita de fato existe é que... O fato de que alguém como o Sr. Nagtita de fato existir pra comprar essas coisas também é meio que um milagre. É como se aqui fosse o cemitério pirata onde os produtos baratos vêm morrer. Eles quebram dos seus... Da sua horda patética. Sei lá. Conhecendo... Sabendo que seu momento chegou e então acabam neste cemitério de depósito. É tipo... Analogia com elefante, né? Elefante se... Se separa da manada e vai morrer sozinho. Uma coisa assim. Enfim. Vamos ver a Nagoti, a Nagoti! Rapidamente vejo... Espiono ou não, né? Encontro a caixa de papelão que estou procurando. Então eu dou uma olhada... Eu consegui ver uma silhueta escura de lá no canto do meu olho. Ah! Eu gritei. Uma barata, meu Deus! E o tamanho da barata... É uma delas... Delas. Pretas. Flat, né? Finas, mas no sentido de achatadas. Rápidas. Antenas longas. Geralmente encontradas em cozinhas. Algumas vezes de alguma forma... Suas pernas acabam em... Comida do restaurante! Eca! O tamanho e a velocidade e o formato escuro. Não poderia ser mais nada. Ela olha de volta pra mim das sombras da caixa de negócio. Uma luz de leve pegando a lustrosidade da sua carapaça. Parece pronta pra pular na medida sem ocorrer o momento. Eu preciso agir rapidamente. As decisões dela são baratas. Eu vou desafio para um único combate. Eu pego a caixa de papelão e então saio correndo. Vamos desafiar pra um combate. Ela voa por aí... O quê? Está mirando... Pra mim, é certo. Me preparando, eu dou um passo à frente pra confrontá-la com o que, paradoxalmente, ajuda a acalmar meus nervos. Eu tenho a suspeita... A suspeita de leve é de que isso não é a primeira... Essa não é a primeira vez que eu bateria com uma dessas coisas. É como se eu tivesse treinado para me proteger... Para proteger alguém que ainda tem mais medo do que eu, delas do que eu tenho. Conforme eu fico falando isso, aquela coisa flutuando no ar, Pressiona... Continua atacando contra mim. Agora é minha chance. Eu peguei um pedaço de papelão e... Balancei em direção à criatura com força. Ela voa pela janela num arco gracioso e então sai flutuando, voando no mundo além. Ah, ufa. Finalmente, nós nos separamos em termos aceitados mutualmente. Eu não tive de esmagá-la ou então... Jogar pesticida em cima dela. E carregando a caixa etiquetada da Anagotchi, Eu saio do... 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 Cemitério... De mercadorias... Schlock. Não sei o que é Schlock, mas a gente já deve ter uma ideia, né? Mercadorias... Não confiáveis. Ah, consegui. Quando eu voltei da... Uma sala de descanso ali, o Sr. Anagotchi ainda está agarrando as mãos do Atire. Uma enguia super deliciosa quando... É super deliciosa também quando você... A... Grilha com sal também. Obrigado. Mas o estilo de temporada também é provavelmente o melhor. Obrigado. Bom, bom... Os ânimos do Sr. Anagotchi certamente deram a volta por cima. Ok, eu peguei aqui. Eu peguei a caixona de papelão. Excelente. Obrigado a vocês, garotos. São as melhores. De Anagotchi tá grita. Sua voz ressoa com gratidão. É muito bom esse cara. Mas eu vou tentar... Eu vou colocar ele em todos os meus thumbnails. Quer dizer, eu não sei. Ainda não pensei como é que eu vou fazer thumbnail desses... Dessa série. E aí, é isso. Eu tive uma ideia incrível. Por que é que nós três não começamos a nossa própria companhia? Empresa. Dere, eu passo. Tira e eu respondemos em uníssono. Ah, é muito bom. Cara, vocês dois... Condenaram ou não é... Negaram essa ideia bem rápida. Ah, bem. Por hoje, vamos nos focar em vender o Burning Hammer. A propósito, eu pergunto... Onde é que está o Burning Hammer? Não tinha nenhum lá no depósito. Eu não vi nenhum aqui também. Ah, é mesmo. E está lá na doca de carregamento. Não sei. Naturalmente, deveríamos trazer aquilo pra cá. Ah, e traga o Zanagotchi com você também. O cara da reciclagem vai aparecer logo. Vamos, rápido. Queria, seguimos o Sr. Negichita em direção ao... Loading Dock. Cara de carga, né, senhora? Mas... A área de carga aqui, no final das contas, está vazio. Ah, não, véi. Não há sinal da Burning Hammer em lugar algum. Está... Ah, cê, cê, sumiu. Sr. Negichita murmura. Então, sua voz se eleva pra um grito. Sumiu, tudo sumiu. Os Burning Hammers todos sumiram. Entrando em pânico, ele começa a procurar freneticamente de um lado da doca pra outro, saltando no ar e até mesmo dando uma olhada nas frestas, ele... Mas não importa por onde ele procurasse, senão havia nada pra ele encontrar. Estava bem aqui, há momentos atrás. Tipo, bem ali, bem aqui. Eu escuto o som de um motor ligando lá fora. O Sr. Negichita grita. Aramado. Podemos ver um caminhão preparado para ir embora. Seu... Sua carro... Carroceria? Não, sua... Seu... Porta... Não é porta-a-a-mas, né? Seu... É, é isso. Lá está. É a cara dele, ô. O Sr. Negichita começa a correr atrás do caminhão. Meu Burning Hammer! Mas ele grita conforme ele... É... Escraquela, né? É... Esganiça. Conforme ele grita... Mas ele não é páreo para o caminhão acelerando e as caixas de Burning Hammer desaparecem diante de seus olhos. Barney Hammer... Volte, volte... Ah! Tchau!